Uma escola de grande porte em construção no bairro do Panamirim, zona norte do Recife, está tirando o sono dos moradores. Existe o temor de que o empreendimento, considerado de impacto, provoque transtornos, incluindo trânsito, que já é pesado no local. Uma audiência pública para discutir o assunto foi realizada aqui na Câmara do Recife. A escola que está sendo construída terá capacidade para 900 alunos em uma área de 6.756 metros quadrados e só deve começar a funcionar em 2021. O arquiteto responsável pelo projeto, Bruno Ferraz, disse que a empresa está aberta a qualquer ajuste que precise ser feito. Representantes da Associação Amigos do Panamirim afirmaram que não são contra a construção da escola, mas que como em qualquer outro empreendimento de grande impacto sobre o trânsito e o meio ambiente, seria necessário consultar antes a população. O que a gente está querendo aqui é uma participação maior e o compromisso da empresa, do Colégio GGE e da empresa que está construindo, que vai ouvir os moradores, apesar de que o empreendimento já está subindo, qualquer um que passar por lá já vê que está em estado avançado de construção. Na verdade, o que a gente está querendo é que os mecanismos de participação da população em decisões desse tipo sejam respeitados e que a transparência seja a regra principal nesse caso. Mira Meira, chefe de licenciamento urbanístico da Prefeitura do Recife, garantiu que o processo de autorização da construção da escola foi democrático e seguiu todos os critérios exigidos por lei. Mas, de acordo com o vereador Jaime Esfora, ficou faltando o estudo de circulação e tráfego. O parlamentar também pediu uma definição quanto às ações mitigadoras, que são aquelas destinadas a compensar os moradores pelos transtornos causados pelo empreendimento. Ficou definido na audiência pública que representantes da escola e dos moradores vão se reunir para buscar uma solução. A gente, como poder público, o parlamento fez o nosso papel, que é fazer a mediação e tentar agora ver o que é que o empreendimento pode fazer pela comunidade e a comunidade ser ouvida, exercer o controle social, a participação popular. Eu acho que eles assumem o papel de protagonistas. E é um exercício de cidadania muito bom. Acho que é um exercício de cidadania muito bom porque mostra que a sociedade pode ser ouvida e sua voz pode ter reflexos concretos.